Cria em mim um coração que seja puro Cria em mim um coração que seja puro Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia Na imensidão de vosso amor purificai-me Lavai-me todo inteiro do pecado E apagai completamente a minha culpa Cria em mim um coração que seja puro Cria em mim um coração que seja puro Dá-me de novo, Espírito decidido Ó Senhor, não me afasteis de vossa face Nem redireis de mim o vosso Santo Espírito Cria em mim um coração que seja puro Dá-me de novo a alegria de ser salvo E confirmai-me com o Espírito generoso Ensinarei vossos caminhos aos pecadores E para vós se voltarão os transviados Cria em mim um coração que seja puro Cria em mim um coração que seja puro